Olá, utilizando o roteador móvel, entrando no repositório local de conteúdos, como que nós podemos acessar o Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem? No netbook do professor, após realizar o login, clique em Moodle. Uma nova tela irá abrir e você poderá adicionar conteúdos e outras atividades utilizando essa plataforma. Lembre-se, professor, que você e os seus alunos possuem uma conta pedagógica arroba escola e você poderá criar o seu próprio ambiente virtual de aprendizagem utilizando esse ambiente e essa conta. Se você não sabe ainda qual é sua conta arroba escola, entre em contato com os assessores em tecnologia educacional do seu núcleo. No caso dos alunos, a conta arroba escola aparecerá no boletim de cada um deles. Para saber a senha de acesso, mais uma vez, entre em contato com a equipe de tecnologia educacional do seu núcleo. Obrigado. 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 Obrigado.